É com muita alegria e honra que eu aceito ser indicada para ser patronável da 60ª Feira do Livro. Ora, como ela amadureceu! Amadureceu nessa expansão de levar o livro para a praça, dessa comunicação com o povo, dessa alegria em ser pássaros. Eu estou muito feliz de ter acompanhado esse crescimento da feira e também participar dessa possibilidade de ter o livro na praça.